E o governo federal enviou para o Congresso Nacional a previsão do novo salário mínimo para o ano de 2021, que seria aí de R$ 1.088. Sendo assim, pessoal, o piso salarial que hoje é de R$ 1.045 passaria para R$ 1.088. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que em abril, quando se foi enviada a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, o governo estimava que o salário mínimo para 2021 ficaria em R$ 1.079, mas a inflação foi acima do esperado e obrigou o valor a ser revisto. E agora o governo, depois da revisão, prevê o aumento do salário mínimo em R$ 1.088. Então é isso, pessoal. A nova previsão do salário mínimo em 2021 é de R$ 1.088. Qualquer novidade sobre o assunto eu trago para vocês aqui. Então inscreva-se aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. Muito obrigado e comente aí o que você acha disso tudo. Valeu!